Olha só, você falou de automação na aviação, né? E é um negócio que é interessante porque ele não é novo, né? Os aviões comerciais já têm a capacidade de fazer autoland, ou seja, de pouso automático, né? Já há três décadas, pelo menos, né? Antes disso, os pilotos automáticos dos aviões, quer dizer, os computadores de navegação, que hoje são extremamente sofisticados, né? Cada avião desses modernos tem pelo menos dois para ter uma redundância e cada um custa 300, 350 mil dólares ou mais, né? Esses computadores, né? Eles armazenam os dados relativos ao voo, então eles sabem aonde estão os aeroportos, aonde estão os rádio-faróis, né? Onde está tudo, né? Então, você já tem até as rotas pré-programadas, né? Então, hoje em dia, por exemplo, o sujeito já tem uma determinada rota autorizada pelo controle, né? E, para o último momento, o que você deixa é a autorização da torre com as informações de vento. Às vezes, a pista muda de acordo com o vento, né? E, hoje em dia, nos aviões mais modernos, essa informação, ela vem, muitas vezes, direto para o sistema de navegação do avião. Ela vem da torre para o sistema de navegação, o que a gente chama de clearance, né? Esse sistema CBTC no modo drivers, ele permite, então, um automatismo pleno do sistema, né? E, aí, então, não necessidade de presença de um operador, né? Todos os sistemas são conectados com o centro de controle operacional, que possuem consoles de operação, que monitoram a movimentação desses trens através de câmeras. Então, a intervenção no sistema, ela só ocorre quando de uma falha técnica e que o sistema não consegue, de alguma forma, atuar. E, aí, então, você tem a necessidade da intervenção humana, né? E isso, então, é assim, é muito pouco, né? Quase que inexistente. Eu acho que com tudo o que está acontecendo, a gente ainda está bem longe do potencial que já existe, que é o 5G com os carros autônomos, os veículos autônomos, não carros autônomos, porque vai ser tudo, né? Vai ser o veículo, vai ser o caminhão, vai ser o avião, já é quase, né? Vai ser os barcos, então, mas a gente já vê claramente o que dá para fazer toda essa informação. Para você ter uma ideia, assim, em média, uma frota nossa gasta 26% a menos de combustível, ou seja, polui menos 26% também, mais ou menos 16% a menos de custo de manutenção. Você tem uma melhora mínima, uma melhora mínima, não máxima, mínima de 400% na qualidade de direção. Quando a gente fala de caminhão, a gente tem um produto chamado Pointer Smart Saver, que quando a família Smart é a família de redução de custo, a família Safety é a família de prevenção de acidente, a família Protect é a família de minimizar roubos e fraudes, e a família Sense é a família que verifica a qualidade do produto sendo armazenado ou transportado. Então, o Pointer Smart Saver é algo que você coloca no caminhão, e se o motorista começar a tomar atitudes que fazem o caminhão beber combustível sem necessidade, ele começa, literalmente, a intervir na dirigibilidade dele, consertando ele e falando para ele. Então, primeiro você fala para ele, olha, o que você está fazendo está errado, você está consumindo muito combustível. E depois, literalmente, se ele tentar acelerar de uma forma irresponsável, você faz uma intervenção para não deixar ele abusar do caminhão. O aparelho que fala, é um aparelho que se comunica e troca ideia com o motorista, ele se chama DFD, que é Drive Feedback Device, e ele vai se comunicando, ele vai dizendo, olha, você fez uma curva perigosa, e ele vai mostrando para ele verde, amarelo, laranja e vermelho, ou seja, quanto perigoso foi a sua curva, a sua aceleração foi muito forte, e ele vai te dando. Então, ele vai se comunicando com o motorista e vai começando a criar um comportamento nele de direção mais segura. E isso melhora muito a qualidade de direção.